A palestra é sobre aprendizagem em organizações e o que eu vou estar abordando é tanto dar uma perspectiva de como o tema tem sido abordado na aprendizagem organizacional, como de organização da aprendizagem. Então, eu vou estar abordando um pouquinho também a questão de quais são os diferentes níveis da aprendizagem, que ela pode ser considerada tanto ao nível do indivíduo como do grupo e da organização, as características desse processo de aprendizagem nesses três níveis e as condições organizacionais que são necessárias para permitir que a gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional possa ter um maior resultado na organização. O decanato de gestão de pessoas teve a iniciativa de receber essa proposta e trazer aqui o gestão com pessoas. Qual é a ideia desse ciclo de palestras? É trazer a discussão de gestão de pessoas a partir de uma perspectiva de que não só a gente administra pessoas, a gente gere pessoas, a gente administra com as pessoas. E esse é o grande diferencial que a gente quer trazer nessas discussões. Então, tem a ver com essa nova filosofia, com esse novo pensamento do decanato, desse novo pensamento da universidade, de repensar e fazer com que as pessoas participem também nesse processo de gestão. A aprendizagem é extremamente importante porque ela permeia toda a vida das pessoas e toda a vida organizacional e é um processo importantíssimo para todo o processo de mudança e de melhoria de desempenho. Então, tocar nesse tema na universidade acaba contribuindo para que as pessoas reflitam sobre a questão tanto da aprendizagem quanto do conhecimento que é gerado com essa aprendizagem e, em função disso, chamar a atenção para algo que normalmente as pessoas não pensam. Se a gente for ver, a aprendizagem acontece a cada segundo, no sentido de que a gente interage com o contexto onde a gente vive, onde a gente trabalha e, nessa interação, a gente aprende como lidar com os vários estímulos que são apresentados. O gestão com pessoas ocorre no âmbito da diretoria de capacitação. Então, nós trabalhamos com esse foco de formação, principalmente tivemos a possibilidade de formação gerencial e diálogo da comunidade acadêmica com a sociedade. Hoje, o tema é aprendizagem organizacional. Nós estamos falando de como é fundamental esse processo de aprendizagem na organização, seja por métodos formais ou não, e como isso é parte do desenvolvimento do pessoal dentro da instituição. E a ONB tem que fazer parte desse processo, até porque é uma instituição que tem a finalidade de ensino, de educação. Então, sobre gestão com pessoas, vocês podem entrar no site do Decanato de Gestão de Pessoas, o site é www.dgp.unb.br. Lá nós temos a programação completa no link de gestão com pessoas. Meu contato pessoal, quem quiser conversar alguma questão, meu e-mail é jacrinijesus.unb.br, o telefone para informações 31070350. www.dgp.unb.br 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 Obrigado.